Ela diz que fica, está a precisar de energia Sabe que eu cobro essa avaria, sem cobrarem de magia Eu aproximo-me calmamente, calmamente E ela diz boeta, segue em frente, segue em frente Estou num jardim proibido, já não sei se estou perdido ou se a vontade de perder a dor em superior Estou a dizer eu fico, já não sei se nem resisto, meia palavra basta para bom entendedor O clima quer ser o meu maior esfarce, é a minha cor, até o seu crescimento é necessidade Sentar melhor, confio de achar como é que eu posso estar a sentir tanto calor E já não vou negar que a vontade é de me aproximar e deixar as minhas mãos rolar Não sei se vai dar script, mas girls de toco a trip Por isso que entre trópicos vi, a minha febre está no seu peito Imaginar o quanto quero Faz-me soar de desespero Fantasias é fantasias da tia, há sempre à espera deste acontecimento Ela nunca me disse que queria, mas eu vejo pelos olhares a sua mente Nessis Eu ainda não me despeço Ela diz que ficou, está a precisar de energia Sabe que eu cobro essa avaria, sem cobrar ainda magia E eu aproximo-me calmamente, calmamente E ela diz que basta, segue em frente, segue em frente Tchau, tchau! 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 Tchau.